Na percussão, vai! Ali teve um corte. Um corte no microfone do Luciano, aqui, ó. De novo, ó. Olá, amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Há poucos dias eu mostrei aqui o Zezé de Camargo, mais uma vez, falhando com a voz dele no show e alguém da equipe cortando o microfone dele. E aí eu fiz a seguinte pergunta naquele vídeo. Seria interessante se o Zezé de Camargo usasse nos shows playback, porque pelo menos ele estaria ali no show ao vivo. Em vez de parar a carreira, estaria ali ao vivo, com a plateia, podendo encontrar com as pessoas depois ou antes do show, mas fazendo playback pra poupar a voz. E eu vi aqui nos comentários que as opiniões se dividem muito. Por exemplo, curto ir nos shows pra observar a voz do artista, os sons dos instrumentos ao vivo. Se for pra ouvir playback, eu prefiro ficar em casa. Eu já ouvi muito isso, eu já li muito esse tipo de comentário. E aí, por outro lado, tem outro comentário aqui. Eu acho playback super de boa. Coldplay faz isso e ninguém reclama. Xuxa faz e todo mundo ama. Até o Kiss fez. E tem vários comentários que são assim. Uns são contra, outros são a favor. Uns não ligam. Ele já usa playback há muito tempo. O que mata ele é o ego. Isso eu já não sei. Isso é o que ele tá dizendo. Fez muito pela música e por isso mesmo não devia passar esses constrangimentos. Aqui outro. Ele já faz playback nas partes altas das músicas. Eu recebi aqui uma mensagem do Álvaro Júnior. Perguntei pra ele se eu podia falar que foi ele que me mandou. Ele falou que pode. E ele mandou um maior textão aqui pra mim. Dizendo que tinha acabado de assistir meu vídeo. Ele fala o seguinte. Não é de hoje que o Zezé usa playback nos shows. Já fui no mínimo aos 15 shows dele nos últimos 10 anos. E posso te afirmar que 50% do show é levado no playback. E aí de novo aqui, principalmente nos agudos. Já tinham falado isso ali nos comentários. Bom, ele me mandou um vídeo aqui. Vamos ver. Caramba, a voz tá misturada. Geralmente num evento grande você tem uma mesa de som que fica em cima do palco para o som do palco e tem uma mesa que fica no meio da plateia. Não sei se vocês já viram assim, no meio da plateia tem uma equipe de som ali. Muita gente acha que ali só tem iluminação. Não. Ali também fica uma equipe de áudio. Por causa da distância, ali mais ou menos no meio da plateia, se corrige o PA. Se acerta o som que a plateia vai assistir. E no palco tem uma outra mesa separada para o som que tá rolando em cima do palco. Então eu acredito que tenha acontecido isso. Tinha um som rolando pra plateia com o playback. E em cima do palco tava rolando outro som e eles captaram o som que tava no palco. Eu acho que foi isso. Viram que a voz limpa entrou? Vamos ouvir isso de novo? Olha que interessante, curioso isso. Olha quando a voz limpa entra. Amor, eu não vou mais chorar, estou apaixonado por alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Cara, que louco isso. Tem horas que entra a voz boa, tem horas que fica essa voz sem vibração. É uma voz preocupante, tá? Do ponto de vista da saúde vocal. É uma voz preocupante. Não me agrada nem um pouco ouvir esse som. A voz saindo sem vibração. A voz saindo sem trabalho. As pregas vocal. Bem complicado, hein? Bem complicado. Aqui tem que ter muito trabalho de fono. Muito trabalho de fono. Muito exercício de fono. Que é cansativo. Tem muito exercício de fono que é muito cansativo. Tem que ficar mexendo com a língua. Fazendo vogais, consoantes. Fazendo barulhinhos, soprando os negócios. Mexendo na respiração. Fazendo uma série de exercícios. E eu tenho um relato de alguns alunos e alunas que eu já tive que são fono. Que é o seguinte. Quem é fonoaudiólogo ou fonoaudióloga pode confirmar o que eu estou falando aí nos comentários. Geralmente, a pessoa que precisa de fono, ela vai e começa a fazer os exercícios. Melhora um pouquinho. Abandona. Para de ir. E para de fazer os exercícios. É ou não é verdade? Deixa aí embaixo nos comentários. Então, é um trabalho muito cansativo. E demorado. E você tem que parar para descansar. Você não pode continuar fazendo show e ficar cantando. Açaí. Serra vibração. Às vezes entra, às vezes sai. Olha só. Eu dou o crédito total. Dou toda a veracidade a esse vídeo que me mandaram. Que o Álvaro Júnior me mandou. Acredito nele 100%. Mas eu continuo sem acreditar que isso aqui é real. Eu prefiro acreditar que isso aqui foi uma montagem que fizeram depois. Eu prefiro acreditar. Mas tem vocês que já foram no show do Zezé, de Camargo e Luciano. Já foram no show os dois juntos. Ou o próprio Zezé sozinho. Vocês já viram isso acontecer. Em algum momento falhou. E a voz estava alisa. E apareceu essa voz assim. Como eu disse, eu acredito no vídeo que eu recebi. Mas eu prefiro não acreditar que isso aqui é real. Olha, tem uma coisa que fica bom. Tô ligando agora pra te avisar. Que por seu amor eu não vou mais chorar. Ó, pessoal que faz segunda voz. Esse vídeo aqui, dá pra ouvir bastante coisa de segunda voz separada. Porque às vezes a voz dele, a voz do Zezé fica bem baixinha. Dá pra ouvir a segunda voz do Luciano. Pra quem gosta de fazer segunda voz, esse vídeo é uma boa, hein? Procura aí, ó. Histórias, o show do século, especial TV, Ayanguera, parte 3. E já vi que tem os comentários aqui, ó. Caraca, o Zezé tá rouco pra caramba. O Luciano tropeçou. Cadê? Eu nem vi. Eu tropeçou mesmo. Você já perdeu meu carinho. Eu estou passando só pra te dizer que eu não tenho mais. Ei, 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 ei. Tropeçou no cabo e tropeçou na voz, né? Vistas se escureceram e o final da corrida chegou até que aqui tá legal. Mas o tempo cerco minha estrada e o canto só subiu, dominou. Minhas vistas se escureceram. Aqui tá misturado, bem misturado. Então aqui a gente tá ouvindo a mistura das duas. Uma voz lisa e a outra com esse som. O vibrato tá lá, tá vendo? Aí vai o Luciano que deve tá sabendo de tudo que tá acontecendo. E manda essa, ó. O cara canta, hein? Vozeirão, vozeirão. Olha aqui, olha aqui. Olha lá, ó. Tem gogó aí. And the Oscar goes to... Eu acho que depende então da música, né? E da altura das notas, né? Dependendo da música e da altura das notas, ele consegue fazer melhor ou não. Eu fico nervoso, me dá um nervoso. E foi o que eu falei no outro vídeo. É... tem que querer, né? Tem que querer. Não adianta só a gente ter a tecnologia e uma série de informações hoje pra poder ajudar. Não adianta ter só a informação e a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre o aparelho fornador do que tinha, por exemplo, no final dos anos 80. Mas é aquilo que eu falei. Mas não adianta ter tecnologia e informação e não usar. E não ter paciência pra estudar, não ter paciência pra se exercitar, não ter paciência pra cuidar da própria voz. Bom, enfim. Eu acho que cada um tem seu cada um. Eu acho que, particularmente, se a sua ferramenta de trabalho é a sua voz, você tem que tomar um cuidado especial com ela. Mas, como eu disse, isso é de cada um. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião. E eu vou falar de novo o negócio do playback. Você prefere ouvir os playbacks com o Zezé de Camargo ou ouvir ele cantando com a voz do jeito que tá? Eu prefiro que ele cuide da voz, pare um tempo, talvez use 100% o playback e finja que tá cantando pra poder recuperar a voz, fazer os exercícios que tem que fazer, fazer um tratamento sério, intensivo, intensivão, pra colocar tudo no lugar e maneirar nas tonalidades. Eu prefiro isso. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa aí embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. Agora, se o teu negócio é afinação, se você não tá bem de afinação, aí você tem que conhecer um outro curso meu, que é o Afinando a Voz. É só sobre afinação. Os links estão aqui embaixo na descrição. Aprecie sem moderação. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Beijo.